Oi gente, eu sou a Edileuza, Rosa do Deserto Terezina e hoje eu vim falar para vocês que eu acho que em algumas regiões deve estar acontecendo esse fator que acontece com as rosas do deserto, você há de perguntar sobre essas folhas amarelas, entendeu? Mas antes de eu falar sobre essas folhas amarelas, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, deixe seu like, seus comentários, diga aí, me fale se suas plantas estão com esses sintomas dessas folhas amarelas e esse é uma coisa, um fenômeno que vai acontecer com todas as pessoas que têm rosas do deserto e também gente, isso vai acontecer, não adianta você achar também que você vai perder sua rosa, isso aqui vai acontecer, o que pode ocasionar essas folhas amarelas é estresse, elas se estressam, pode ser mudança de clima, pode ser também que as plantas elas, por estar estressadas, elas caem para virem outras novas, essa planta aqui, por exemplo, praticamente basta se balançar que elas vão caindo e também olha a presença de fungos, aqui na minha região está chovendo, chovendo apesar que por mais que chova não faz frio, mas tem aquela humildade, então com a umidade, aquela planta não vai dizer, ah porque planta no deserto está chovendo, não gosta, não gosta de água, gosta, mas supondo, todo dia, supondo, chove a manhã inteira, chove a noite inteira, chove o dia inteiro, não está ocasionando o apodrecimento porque tem um substrato bem drenante e aí vem a UPR conta e que eu acredito que seja, elas estão amarelando devido por nós estávamos no verão e entramos todos no período chuvoso e nisso elas se estressaram e é a mudança de clima, mas supondo, ah mas eu só tenho uma planta que está caindo as folhas, porque aqui eu tenho um monte caindo, todas praticamente estão todas caindo e foi a mudança aqui da minha região que está saindo do verão para o inverno, mas se você tiver todas as suas outras plantas, rosa deserto, com as folhas todas verdinhas e só uma tiver amarelada, você dê uma olhada, veja o substrato, veja se o caldo é que está durinho, veja se não é pragas, coxunilha, ácaro, fungos, porque se ela tiver ó, aqui o caldo é que está durinho, eu estou vendo aqui, você pode enfiar assim o dedo, você pode ver que não tem nenhum apodrecimento de raiz, só tem muitas folhas, porque isso aqui é o stress da mudança de clima, não se preocupe, relaxe, que isso aqui não vai matar sua planta, elas vão cair normalmente, como eu estou lhe falando, não só essas, tem várias outras que estão caindo, entendeu, tem planta aqui minha que só está, só mesmo as estacas e o caldo, vão cair, mas não se preocupe, vai vir novas, e outras gente, não se preocupe, que rosa do deserto, não fica bonito o ano todo não, ah, tem gente, ah, minha rosa do deserto está feia, o ano todo elas vão ter pragas, as folhas vão ficar amarelas, ela vai acontecer de você ter algum apodrecimento de raiz, de caldas, vai acontecer várias outras coisas, também pode acontecer, se você tiver, é, com, só uma amarela, você pode também, pode ver que essa planta pode ser que você deve ter esquecido de regar, entendeu, se eu, então, se você viajou, passou uma semana fora, voltou, ela tiver amarela, falta de rega, as vezes também o substrato, tem muita gente que acha que a água tem que estar aqui em cima, não, a água tem que entrar e sair, tem que ser um substrato bem drenante, um bom substrato, se você tiver, você achar que seu substrato não está bem drenante, retire, bote um drenante, veja se os buracos não estão entupidos, entendeu, mas sobre essa, a folha amarela, não se preocupe, relaxa, isso vai acontecer, todo ano vai acontecer, e sobre isso aí, qualquer coisa, você deixa aí nos comentários, alguma pergunta, se inscreva no meu canal, deixe seu like, muito obrigada e até a próxima.